Eu catuquei teu sono, sonho de amor, me apaixonei de vez Te amei demais e me julguei aos teus pés Eu sei que tanto fiz pra te fazer feliz Mas teu amor não foi e nem será completamente meu Jamais fui meu, você gostou de mim E fiz de me amar, eu fiz de acreditar Não me acorde desse sonho lindo Sonhando eu vou poder te amar em paz Covadinho, agarradinho, beijinho de você Me beije, não me deixe nunca mais, nunca mais Você merece todo o meu carinho Meu jeitinho enlouquece o coração Covadinho, agarradinho, beijinho de você Você me dá pra ser emoção Emoção Não me acorde desse sonho lindo Sonhando eu vou poder te amar em paz Covadinho, agarradinho, beijinho de você Me beije, me beije, não me deixe nunca mais, nunca mais Você merece todo o meu carinho Meu jeitinho enlouquece o coração Covadinho, agarradinho, beijinho de você Você me dá pra ser emoção Eu caduquei teu sonho Sonho de amor Me apaixonei de ver Já vi demais Muita calma nessa hora! ... Boaixonee de ver Les thank yous e pozornos Obrigado.